Com o Jornal Gente no ar pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pra todo o Brasil, pra todo mundo, pelo aplicativo Band Play. E agora nós vamos falar sobre eleições. Até porque, meus amigos, tá chegando, hein? Hoje é quinta, segundo agora. Próxima segunda-feira tem debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com presenças confirmadas em três documentos assinados desde o primeiro turno. Os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estarão nesse debate no dia 14 com várias inovações, inclusive com a participação direta do público através da sala digital numa parceria inédita entre a Band e o Google. Regras do debate em São Paulo serão semelhantes às regras dos debates de outras cidades com o segundo turno, pelo menos 12 capitais e outros grandes municípios que realizam debates na Band na próxima segunda-feira, dia 14. O debate em São Paulo terá uma hora e meia, três blocos. No primeiro e terceiros blocos, os dois candidatos respondem por ordem definida em sorteio a uma pergunta em comum e, na sequência, terão 15 minutos cada um para usarem como quiserem. Com perguntas e respostas feitas por ambos, é o confronto mais aberto e mais direto possível. Os candidatos poderão, inclusive, andar livremente pelo palco. No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação perguntam aos candidatos Caso haja candidato ausente, a presença será representada por uma cadeira vazia. O candidato presente nessa situação será entrevistado. O debate será transmitido pela rede TV Aberta, Band, Rádio Bandeirantes, Band News TV, Band News FM, Band Play, também com participação do Google, parceiro da Band, e a Band vai disponibilizar o sinal da transmissão para outros veículos de comunicação que quiserem transmitir o debate simultaneamente. O alcance da transmissão no primeiro turno atingiu 7 milhões de pessoas na capital paulista. Coloca aí no despertador para você, na segunda-feira, 10 da noite, debate em 13 cidades e em São Paulo, com a presença confirmada em documentos assinados no primeiro turno dos dois candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos.